R$%&! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAH! R$%&! O-CAU-EN! O-PARO, EM FILÊNCIO! ...CALA BOCA! 3,2,1 Sejam muito bem-vindos ao Halloween da KL, produtora Com parceria com a Vibe Vai ter várias brincadeiras, várias gincanas, vários castigos E o primeiro desafio vai ser o desafio do Beer Pong da KL É, aqui ó, com a nossa Vibe O Beer Pong da KL vai ser o seguinte A dupla que ganhar vai comer um pedacinho de churrasco Gostosinho e aqui perder, meu irmão Vou falar pra você o que vai acontecer, é o seguinte Fala aqui câmera, aproxima mais com nós Vai tomar um shotzinho de ovo de codorna cru E daquele jeito gostosinho, pra ficar maravilhoso Daquele jeito Então vamos para o primeiro desafio E o desafio do Beer Pong será separado de dois times Que no qual quem vai escolher será eu e o MC Hot Vamos que vamos, hein Agora eu vou explicar as regras pra vocês Tá vendo aqui as latinhas, aqui ó Filma aqui câmera, por favor, obrigado Cada latinha pequena vale dois pontos Se você acertar Se você acertar a latona grandona aqui De dois litros aqui, ó Vai valer um ponto Cada jogador de cada time terá duas chances E quem somar mais pontos, vence E é isso aí, bora pro desafio Agora vamos para o sorteio Para decidir os times Que no caso eu e o MC Hot Vai tirar aqui pra decidir a parada Vem pai, papel ou tesoura? Não, empolpar Papel ou tesoura? Zero é par Não, quer provar A soma de dois números iguais Não, não, começa do um par Zero mais zero é zero Zero, então zero é par Para ser burro, tá? Então zero é par Então eu escolho o primeiro Eu vou escolher aqui, ó Meu primeiro... Só uma salva de palmas Para o gringo Para o gringo Da K.L. Produtora Treze Só que agora é minha vez de escolher, viu? Aê, vou escolher o ursinho, hein? Menor de cá Aê, vou escolher o companheiro de produção É o Mano Cauesito Cadê? Mano Cauesito é o bruxo Aê, pra não perder Vamos trazer ele mesmo com nós Tal do Coringa Agora vamos forçar a lecita do nosso Mano Cauesito Para ele jogar direitinho Eu vou chamar ela esposa Carolcita Carolcita? Como nós é terrível Nós gosta de aprontar Nós vai chamar ela mesmo Aliaba 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 Carolcita Toma, Aliaba Para sair daqui Para dar uma equilibrada no time Porque tem muita gente grande Eu vou chamar o menorzinho MC Dig Aê, agora a Braba está com nós, hein? Hoje ela vai fazer uma fascina nisso Fudeu Eu Pausa aí, pausa aí Corta aí, bora para a próxima cena Vai, 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 vai Papel, tesoura Papel, tesoura Papel, tesoura Tchau Ganhei Dá uma bolinha Não, não, nem filmou Tá gravando, tá gravando Bora 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 Vou ensinar como é que se joga esse babu de legado Nossa Acertou Acertou Não, não, não 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 É ruim Mas qual que é a fita? Você quer acertar? Isolante Duas? Duas Não, não, não Vai errar, vai errar Nossa Vai Uia Erra Nuz 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 Dois pontos Futimos Segura Segura Kiko Rarara Vai tomar lucro Vai, Carol Meu Deus Vai, Carol Vai, Carol Zica Vai, Carol Vai, Carol Devagarzinho, amontra Vem cá Herói Você vai errar Comemora, rapaziada Deixa eu baler para as pingas, viu? Vai lá Aê 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 É o Coringa, caralho Dá risa aqui Para a sorte Ah, muito forte Vai Nossa Vai, Coringa 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 Ali que era dois? Ali é seis Ali é um Ah, é um? E no debaixo é o quê? Dois Tocou ele Joguei A gente tem que tirar aqui, olha Vai, vai, vai Ai, que vergonha Gerou Gerou Tomou, ganhou Tomou, vamos tomar lucro Ah A gente ganhou, é isso mesmo, pessoal? Vamos lá, rapaziada, vocês aqui, ó. Que fudeu, hein? Não, ó, aqui ó, tem que tomar aqui na frente da câmera. E assim ó, ó. Vai ter que ver aqui ó, abrir o ovinho ó. E vai ter que mostrar a boca. A boca. Ai, tirou o corinho, cara. Você vai tirar o primeiro. Ah, ganhamos, né? O pai aqui é monstro, papai. Não dá um, não, peraí. A gente tem que dar na mão. Dá eles, né? Vai. Gente, vai. Próximo. Não, não cura não, vai. Mostra aqui pra câmera, aqui, vai. Não, tem que mostrar a boca. Ai, que delícia. Vai, amiga. Vai. Vai. Uuuuh. Já não gosto de ovo de condor. Uuuuh. Uuuuh. Agora aqui na minha picanha eu ganhei, hein? O Hot. O Hot. O Hot. O Hot vem na caminha de Hot. Eu acho que o capitão de mim paga dois. Paga dois. Paga dois. Paga dois. Paga dois. Paga dois. Eu tô pensando mal, mano. Eu vou vomitar. Vai. Ai, eu vou vomitar na... Ai, ó. Tá vendo? Eu vou vomitar. Vai, capitão. Vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai. Mas se... Não foi válido. A gente foi válido, gente. Não, mas tem que cantar o outro. Mas se dupla. A paloma engoliu tudo. Tem que comer hoje. Tem que comer hoje. Tem que comer hoje. Mas o Hot não tem nada, parça. Tá ligado. Eu vou te impedir, mas não vai ter um desafio. Vai, Coringa. 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 Ah! Mas aqui. Robin. Mastiga. Ai, como eu amo isso. O ovo estourou no chão. Foi, Lu. Pode pegar o ovo do chão. Pula. 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 No desafio da pirâmide da bike, cada jogador teria que formar uma afileira de primeiro quatro latinhas, na segunda, três, na terceira, duas e na quarta, uma. E com esse desafio nós vamos começar com o Manukauê e o MC Hotz. Quem será que vai ganhar? O meu time ou o do Hotz? Vamos lá! E uns 40 segundos aí? Vou contar, vai! 3, 2, 1, vai! Opa! Quem venceu? Ele, porque no final ele teve que ajeitar. 3, 2, 1... Salve! A menina tá no toque! Acabou! 3, 2, 1... Vai, vai, vai... 2, 1, já! A menina tá na pista. Acabou! Quem terminou o primeiro? Quem terminou o primeiro? 3, 2, 1, já! Vai! Vai, Devis, vai! 3, 2, 1, já! Já se cagou. Vou acender.. Ihh... Uh, helemaal! Um, jargonzinha. Vai, 300! 300?! 300!? Alguém tá louco, Fih, aqui ó. Quem perder tá fundido afinalgenizar ele não necessarily vai comer maluco foi comer o rolo cru com quem perder a bundela da palina tá louco. Eita! Acabou, acabou, acabou! Terminei! Terminei a volta! Vai ter o que? Ovinho pra ele? Senta aí, coitão, caralho! Oi, rapaziada! Boa noite aí, postei um vídeo de vídeo lá, hein? É, boa! Ó, gatinha mesmo! Vai, minha! Vai, vai! Vai! Não, não machigou! Não machigou! Não machigou! Aí, não machigou! Ó, gente, machigou! Isso! Tá na costa! Tô! Pô, dá um buraco aí, pô! Só pra dar uma quebrada! Pô, um do saco, a picadilha! Picadilha de puta! Que é uma merda! Vai participar aí, Coringa! Calma aí, dá um ovo pra ele aí, ó! Aqui, ó, aqui, ó! Machigou! 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 Ovinho cruz! Fica aí! Feliz! Credo, comeu ovo! Aí, agora é... O desafio do boliche da Vibe! É, eu queria falar pra vocês que... Desde a... Dia das crianças, o Vod tá tentando ganhar de mim ainda! Agora não vai vender! Então vamo que vamo, vamo! Pá, bora, mais uma, hein! Só que dessa vez, eu vou ganhar, hein! É bom lixo, gente, normal! Nossa! Vai acertar do meio! Aí não pode acertar do meio! Cuca todas ali, depois é do meio! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Aí! Aê! Ai, caralho! Vai, vai! Ai, caralho! Ai, caralho! Ai, caralho! Ai, caralho! Nossa! Nossa! Ó, ó! Aê! Não foi dessa vez, não foi dessa vez, eu acho que o 3x2 vai ter que salvar nosso time, eu não quero comer ovo cru não. Mais atrás ai ó, safado é tudo. Vai, 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 errou, 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 errou. Não, não, não. Não, não vai, não vai, derruba. Quando ela volta, não vai. Não, na volta 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 não vai. Não, não, não. Nossa, pior que ele é bom nisso. Vai lá cara nenhuma. Arrombado é meu pai. Vai lá, 3x2 dá tempo. Ae, tá bom. Oxe, mas você não vai pegar não. É, mas não vai. Vai lá. Nossa. Vai lá, 3x2. 3x2. Não vai, derruba. Não vai, derruba. Opa. Opa. Um doido. Deres. Não ganhou essa porra, mano, cê é lucro. Ferro. Tá errado. Vai, Deres. Dá um acento do meio, Deres. Meu Deus. Esse não pode, esse não pode. Sai daí, eu vou sair só em sonho, luca. Como assim não, bro? Ae! Vai lá, Deris! Pega o filter! Errou, Deris! Não, eu errou, Deris! Só ganhar esse acabou, viu? Não, é todos vocês! Mas já vai estar 3x2! Nossa, Deris! Nossa, Deris! Acerta aqui, do meio! Acerta não! Acerta no meio não, viu? Não! Não, 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 não! Quer chegar na face? Não, não, não é fácil! Não, não é fácil! Não, não é fácil não! Na calma, na calma! Pega a visão! Vai! Nossa, hoje vai pra caralho, viado! Olha o Frankenstein no Paraguai! Péssimo! Naquele jeito, naquele modelo! Pessimo! Pessimo! Aqui, ó! Errou! A latinha, latinha! Pessimo! Meu Deus! Vai, gol! O que som é esse? O que som é esse? O que som é esse? Se for no meio, por cima. Aguai de água. Calma, Carol. Não, sem pressão. Vamos ver de santo. Vai chegar lá. Só acerta em um lugar, só melhor em outro lugar, mas que acerta. Nossa! 1,14! 1,14! 1,14 agora, hein? Que delícia! Tá maravilhoso! 1,14! 1,14! 1,14! Não lembro que você foi lá. Sai daí! 1,14! 1,14! 1,14! Toma por cima dela, mais devagarzinho. Cala no outro lado. Valeu! Valeu! Tem que tirar do campo. Para a palma, hein? A do meio, certo? Vai, Carol. Aqui, Carol. Aqui, ó. Aqui, ó. Joga pra cá. Joga por cima, vai. Por cima. Não! Não! Assim, reta um pouquinho mais forte. Retinho. Nossa! Vai, Carol, agora. Agora, pela fita. Vai. Fortinho. Nossa! Não! 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 Vai, amor. Fortinho! Vai, meu irmão, filha. Nossa! Não! 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 É! 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 Calma, calma, calma! É! E a mulher, a mulher, a mulher, a mulher, a mulher... E a mulher, a mulher, a mulher, a mulher... A mulher mais tarde, calma. A pessoa me deu de uma, senta. A pessoa me deu de uma, senta. Vai com a rapaz, vai com a rapaz. Vai com a rapaz. Vai com a rapaz. Perderam, agora é a vez deles, hein. Como, Carol? Vingança. Carol, eu sou a primeira. Não, a primeira veio a soltero. A mastigada é bem gostosa! Isso, mastiga! É doido, tá louco? Os caras cuspiram até o bagulho da câmera, ah não! Ah, quase! Vai logo! Vai, Felipe! Delícia! Muito bom! O bagulho é o seguinte, certo, vagabundo? Vamos terminar! Vamos terminar aqui, encerramos! Essa brincadeira é maluca, tomamos um cão de dobro! Não, sem malícia! Vamo lá, comentem no canal, curtam no canal pra gente fazer mais vídeos desse sofrendo! Curta e compartilha, certo? Fala com seus amigos aí! E é isso! O bagulho, ó! Esquece! É AKL, fio! Esquece, papai! Dá pra risadinha final? Que risada sem graça! A risada dele foi melhor! Agora vai gravar o clipe! Entre maldito me criticando! Foda-se mano, eu tô faturando! Bolo de nota no porta-lu! Badia peituda me provocando! Entre maldito me criticando! Foda-se mano, eu tô faturando! Bolo de nota no porta-lu! Esconde esse dente e vem me mamando! Várias cordas, joguei no pescoço! Ela gosta de trançar no carro! Gata rebola no meu cachado! Ejaculado esse carro! LG! Várias cordas, joguei no pescoço! LG! Ela gosta de trançar no carro! Gata rebola no meu cachado! Ejaculado esse carro! Ejaculado esse carro! Speed Race cê pisar no freio! Meu bando atira e faz o velório! Titanic cê pulou do barco! Meu bando te acerta mas sem contato! Feit da 9 adaptado! Cartucho da Glock descarregado! Feit da 9 adaptado! Cartucho da Glock descarregado! Sexta-feira dia de maldade! Sem colete cê foi baleado! Cheiro de sangue assassinato! Mano invejoso mano cê falso! Fred Krug sou seu pesadelo! Sem colete cê foi rastreado! Rastro de sangue no meu sapato! Mano invejoso sempre foi falso! Sexta-feira dia de mal! Cheiro de sangue!